Paz do Senhor meus irmãos, uma ótima noite para você que já está comigo na fé, vivenciando mais um momento de oração aqui no canal Pastor Geovã Marques Orações. Agradeço a Deus e a você que está com a gente aí nesta caminhada, se inscrevendo, deixando comentário, compartilhando as orações. Continue fazendo isso porque o YouTube entende que este vídeo está sendo importante para você e automaticamente ele vai indicar para que outras pessoas assistam. E quando faz isso, a palavra de Deus é levada a muitas pessoas. Vamos orar, mas antes da oração eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está lá no livro de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33. Diz assim, Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nos dias atuais, as pessoas têm foco em muita coisa, menos no reino de Deus. No entanto, a palavra que nós lemos é que o próprio Jesus pede para que devemos focar em primeiro lugar o reino. Então, e o que é colocar o reino em primeiro lugar? Por exemplo, vamos lá. Você pode colocar o reino de diversas formas. Entre elas, quando você se acorda a hora, quando vai sair a hora, quando vai deitar a hora, quando retorna do trabalho a hora. Isso é uma das maneiras de você colocar o reino em primeiro lugar. Só que existem diversas formas. Por exemplo, não tomar atitudes sem antes orar. Isso significa que você está colocando o reino em primeiro lugar na sua vida. E quando você tem essas atitudes diante do reino, as coisas começam a dar certo na tua vida. Não tome nenhuma atitude sem antes consultar Deus, perguntar a Ele se aquilo vai ser bom, se aquilo vai trazer benefícios para você, se vai ser para a glória de Deus na sua vida. Muitas pessoas acabam tendo muitos problemas e dores de cabeça por conta de não ouvirem a direção de Deus. E muita gente até lá na frente vai chorar por conta disso. Ou está chorando porque não ouviu a direção do nosso Deus. não seja como essas pessoas que deixam a voz do Espírito de Deus passar despercebidas. Antes, consulte Deus priorizando o reino dEle em primeiro lugar na sua vida e o que você precisar Deus vai mandar. Porque é isso que o texto está dizendo. E se essa é a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir na sua vida. Porque Ele diz que quando eu priorizo o reino, o que eu preciso vai acontecer de maneira natural na minha vida. Amém? Vamos fazer a oração. Soberano Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Pai das luzes, eu rogo nesse momento pelas vidas que estão comigo em conexão com os céus. Deus, Pai amado, vai abençoando esta pessoa que veio até esta oração. É a Tua filha, Senhor, o Teu filho que precisa de uma resposta e por esse motivo veio orar conosco. Console o seu coração, oriente em suas decisões que vai tomar, meu Pai, para que sejam acertadas. Vai abençoando cada vida. Meu Deus, onde tiver uma pessoa orando comigo, que essa pessoa venha a ser cheia da Tua graça, cheia do Teu Espírito, para que possa viver uma vida de adoração e com sobrenaturais. e sobrenaturais. Pai, eu Te apresento agora, neste momento, cada trabalhador, meu Pai, que está na atividade, começando aí mais uma noite, também aqueles que já estão em casa com a família. Vai abençoando cada vida, protegendo e guardando dos homens maus, Senhor. É isso que nós Te pedimos, crendo na resposta, Pai. Abençoe o nosso sono para que possamos repousar e ter descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, querido, eu quero aproveitar o momento e agradecer a Deus e a você que já é inscrito. Quero pedir para você incentivar pessoas a se inscreverem neste canal. Muito fácil. você vai clicar aí onde tem inscreva-se no vermelho e depois você vai lá no sininho e marca todos. A cada novo vídeo que entrar aqui no nosso canal, você será notificado e vai orar conosco. Fica na paz. Até a próxima oração, se Deus quiser. Tchau. Tchau.